Hoje eu quero te falar sobre quatro mitos em vendas que fazem com que a maioria das empresas não consigam construir a sua máquina de vendas e que impede o crescimento. Se você hoje está tendo dificuldade de crescer, se você hoje está batendo em algum ponto que não está te ajudando, esse vídeo é pra você. Então, cara, nos meus projetos de consultoria, nos meus bootcamps e nas minhas palestras tem uma pergunta que vem com muita frequência e só pela maneira como a pessoa pergunta eu já consigo perceber que ela está presa em um desses quatro mitos. Cara, o que acontece? Essas verdades foram criadas principalmente nas empresas mais tradicionais e o pessoal escreveu em pedra e acredita que é isso que vai fazer elas crescerem. Só que pior do que você não saber o que você precisa fazer pra crescer é você acreditar em alguma coisa que é ilusória, alguma coisa que é falsa. Então, assim, se teu chefe hoje não está preso em uma dessas verdades ou se a tua empresa está presa em um desses mitos, mostra pra ele. Se você está vendo no LinkedIn, marca ele aqui embaixo. Se você está vendo no YouTube, copia o link, manda pro WhatsApp, manda pro teu gestor ou pro diretor da tua empresa que está impedindo você de colocar essa máquina de crescimento pra funcionar. Então, vamos lá. Quatro mitos. O primeiro mito que a gente vê com mais frequência é acreditar que pra aumentar vendas basta apenas contratar mais vendedores e manter os vendedores motivados. Cara, isso está totalmente errado. Na maioria das vezes, é um desafio achar bons vendedores. Eu já passei por uma loucura de ter que contratar muita gente. É desafiador você contratar dois vendedores bons por mês. Mas dificilmente você encher a sua empresa de vendedores vai te ajudar a chegar no drive de crescimento que você está buscando. O que acontece? Vendedor sozinho não faz venda. Ele precisa de oportunidade, ele precisa de lead, ele precisa de lista, ele precisa de uma estratégia. Mesmo que você bote o seu vendedor pra prospectar, ele sozinho não vai resolver isso. O segundo mito que eu escuto com muita frequência é que todo mundo é potencial cliente da minha empresa. Quando você pergunta assim, cara, quem é o teu cliente ideal? Você não sabe o que é cliente ideal? Vou deixar um link aqui no comentário. Mas assim, a empresa fala, olha, todas as empresas B2B que faturam mais de 2 milhões podem comprar o meu produto. Cara, isso é um outro mito que impede você de crescer. O que acontece é o seguinte, pra você efetivamente ter um processo, seja de prospecção, seja de venda, seja de marketing, se você falar que é pra todo mundo, você vai ter que entender todo mundo, você vai ter que conhecer o problema de todo mundo, você vai ter que criar uma estratégia de prospecção pra todo mundo. E pra um nicho, pra um cluster, já é muito difícil. Pra todo mundo, então, é praticamente impossível. Terceiro mito que eu escuto com frequência é vendas é mais importante do que pós-venda. Joga pra dentro que depois a gente se vira. Cara, não, 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 não. Se você vende um produto complexo, se você tá na indústria SaaS, se você pensa em vender novamente pra quem já te comprou, o pós-venda, ele é tão importante ou mais importante do que a venda. Porque, na verdade, assim, se você leu o Atravessando o Abismo, se você conhece o conceito de chegar no mainstream, que é onde tá a maior parte do mercado, o que você mais precisa de referência, o que você mais precisa de indicação, o melhor canal de aquisição que existe é o cliente satisfeito te indicando pra outros clientes. Então, se você não se preocupa com a tua entrega, se você não se preocupa em entregar sucesso, se você não se preocupa em criar referência, existe uma chance muito grande de você estar deixando dinheiro na mesa. Quarto e último mito, cara, pra mim esse é o que eu mais tenho raiva, pode ser o pior de todos, que é vendas é algo nato. Eu preciso apenas de vendedores talentosos e a minha empresa irá crescer. não existe isso. O vendedor talentoso é sensacional, mas o que acontece? Se você não sistematizar, se você não criar processo, se você não criar rotina, dificilmente você vai conseguir medir. E se você medir, você não aprende. Se você não aprende, você não escala. Então, assim, esquece. Apaga isso da sua cabeça agora. Vai lá, lava a cabeça e tira isso da tua mente. Pelo amor de Deus. Pra você crescer, pra você efetivamente escalar, você precisa de processo. Você precisa de metodologia. Você precisa de métrica. É isso que faz com que você consiga adquirir conhecimento, adquirir aprendizado, testar e descobrir o que funciona e o que não funciona dentro da tua empresa. Recapitulando os quatro mitos que provavelmente podem estar te impedindo de crescer nesse momento. O primeiro deles é basta apenas contratar vendedores e com isso a minha empresa consegue crescer. Errado. Segundo, todos os clientes são potenciais clientes do meu produto. Por mais que ele seja, o teu desafio é conseguir achar os caras certos e criar um processo pra trazer e atender o cara certo. Então, todo mundo não é cliente pro teu produto. Pode ser que num momento você amplie isso, mas quanto mais focado você estiver, quanto mais lixado, mais rápido você vai construir a sua máquina de vendas. Terceiro mito é acreditar que vendas é mais importante do que pós-venda. Você precisa criar relacionamento, precisa criar referência, precisa criar sucesso. E não tem jeito de fazer isso sem pós-venda, sem entregar uma experiência de sucesso pro teu prospect. E por último, vendas é algo nato, eu preciso de pessoas talentosas. Errado. Você precisa de processo. Fez sentido pra você? Deixa eu te falar, eu tenho uma imersão de um dia, onde eu discuto principalmente esse tema e a gente trabalha pra tirar todos esses mitos. Eu vou deixar um link aqui embaixo, dá uma olhada qual é o próximo bootcamp perto de você. Isso vai te ajudar sem dúvida nenhuma a levar tua empresa pra um novo patamar de crescimento e a efetivamente estruturar a tua máquina de vendas. Vem comigo! E aí E aí E aí Tchau, tchau.